Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o projeto da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas que cria um programa estadual de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde e também uma pensão especial para pacientes e responsáveis. A epidermólise bolhosa faz parte de um grupo de doenças raras, não transmissíveis, com causas genéticas ou autoimunes que provoca bolhas na pele, gerando dores e limitações. A matéria foi inspirada no caso do menino Gui, de 9 anos, que ficou conhecido em todo o país depois de passar 16 dias em coma por causa da doença. A proposta, sugerida pela mãe de Gui, através do aplicativo da Alerje Legislaqui, determina que o poder público ofereça atendimento especializado para os pacientes, fornecendo exames, curativos, medicamentos e coberturas médicas. O projeto segue agora para a análise do governador e, sancionado, receberá o nome de lei. Hoje foi aprovado por unanimidade o substitutivo elaborado pelo relator Fred Pacheco, pediu forma final de redação, então o projeto hoje mesmo já foi exaurido, foi aprovado e agora a gente tem convicção que vai virar lei, um programa importante de inclusão das pessoas, de apoio às famílias e, para finalizar esse dia festivo, a lei leva o nome do Gui, que é esse menino carismático, adorável, vascaíno e que conquistou todos os cariocas, todos os brasileiros, virou um popstar o Gui e certamente agora vai colocar o seu nome na história. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos pacientes, trazer mais dignidade, qualidade de vida para os pacientes que vivem essa realidade, que não é uma realidade fácil e a gente vê pela presença do Gui, o Gui está aqui com a gente hoje. Então, eu fico muito feliz e honrado, de alguma maneira, poder participar dessa história e fazer com que, de fato, esses pacientes tenham mais qualidade de vida. Uma doença tão cruel, uma doença que acomete tanto a dor, tanto a mobilidade. Eu até me emociono em falar porque antes ele era visto como coitado, como ferido e hoje ele é visto como herói. E o herói tem uma lei, o herói tem voz agora. O herói, ele acordou de um coma para um sonho. Então, Deus sempre esteve à frente e a honra e a glória toda a Deus. E eu agradeço muito por todas as borboletas poderem ser também vistas nessa lei que contempla, que visa melhorar tanto a vidinha deles. Boa tarde, galera. Saudações, mas caindo. Agora vocês vão receber curativos dos seus filhinhos borboletas. E eles vão sentir mais melhor ainda. É Vasco tudo ou nada? Tudo! O que é o que é o que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Beijo, gente, beijos borboletas. E os deputados também aprovaram o projeto que garante o sigilo de informações pessoais de estudantes e responsáveis apresentados nos cadastros de escolas públicas e privadas do Estado. O projeto do deputado Anderson Moraes quer evitar constrangimentos que podem ocorrer devido ao vazamento de dados dos estudantes. O projeto segue agora para a análise do governador. A gente quer que o Estado, embora eles tenham os dados, a gente não quer que isso seja aberto de forma que a gente não consiga garantir a tranquilidade da própria família. Com relação à Constituição Federal, por exemplo, o artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o poder da estatal não pode desrespeitar e perseguir as famílias com relação a posicionamentos ideológicos, assim como aconteceu na pandemia, com relação às vacinas, com relação a uma série de coisas que eles acabaram abrindo os dados das pessoas, punindo muitas das vezes as pessoas de frequentar até mesmo determinados locais. Também segue para a análise do governador a proposta da deputada Renata Souza, que estabelece normas de proteção à venda do acarajé como um produto primordial no ofício das baianas do acarajé. O projeto aprovado é baseado nas normas registradas pelo IFAM e proíbe a venda e a produção do alimento com denominação diversa ou atrelado a imagens e símbolos que o desvinculem de sua origem cultural, sob pena de perda de alvaraz e licenças. É muito importante entender que o acarajé, que guarda referência com a produção culinária e também cultural dos povos de matriz africana, mas não só isso, daqueles e aquelas que se consideram afro-brasileiros. Então, nesse sentido, o acarajé como esse patrimônio e valorização também da cultura do povo afro-brasileiro é fundamental, em especial reconhecendo a possibilidade aí da gente ter a situação que para mim é muito fundamental, que é, de fato, termos políticas públicas de preservação desse patrimônio. Concessionárias de serviços públicos e empresas privadas que utilizem fios em postes de sustentação podem ser obrigadas a realizar o alinhamento dos cabos que estão em uso ou a retirada dos que não estão sendo utilizados em até 180 dias. O projeto diminui o prazo para a adequação dos postes, que era de dois anos, segundo lei estadual de 2019. A proposta dos deputados Júlio Rocha, Carlos Mink, Felipinho Raves e Índia Armelal foi aprovado e segue para a análise do governador. Esse projeto, na verdade, altera uma lei anterior, minha com o delegado Carlos Augusto, que determina a retirada desses fios inservíveis. Enfeiam a cidade, podem produzir acidentes com pessoas, com pássaros, com tudo. A gente tem que botar esses fios subterrâneos e os inservíveis tirar e botar para reciclagem. Então, agora sim, essa lei nova dá um prazo mais curto, seis meses, para a concessionária proceder à retirada desses fios. O ambiente urbano agradece. Votada ainda a proposta do deputado Carlinhos BNH, Índia Armelal, Marta Rocha, Luiz Paulo, Chiaju, Franciane Mota, que proíbe a nomeação para cargo público comissionado de pessoas condenadas pelo crime de racismo. A regra deve valer para cargos da administração pública direta e indireta em todos os poderes do estado do Rio. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Não pode uma pessoa que cometeu um tipo de crime como esse poder ocupar um cargo público, seja no judiciário, seja no legislativo, no executivo. Isso aqui é uma lei justamente para blindar isso. Eu tenho certeza que o governador, a partir de agora que foi votado em segundo e aprovado, o governador vai homologar essa lei, que é uma lei importante, para daqui para frente essas pessoas também comecem a pensar duas vezes antes de qualquer, não só o crime de injúria e racismo, mas a gente tem que começar a fazer leis aqui para blindar totalmente as pessoas que possam concorrer a um cargo público. Uma pessoa que concorre a um cargo público não pode estar, na minha concepção, nem responder nem sobre isso. É qualquer tipo de crime que não pode estar representando a população. Advogados inscritos na OAB podem ficar isentos de qualquer tipo de revista, inclusive com detectores de metais, no acesso às unidades prisionais do Estado do Rio. É o que diz o projeto do deputado Chico Machado. O texto diz ainda que o poder judiciário deve ficar responsável pela fiscalização dos acessos. A matéria foi aprovada e segue para a segunda discussão. Empresas sediadas que atuam no Estado do Rio, que tenham sido condenadas por prática de exploração de trabalho infantil, com sentença transitado em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos, podem ser proibidas de receberem incentivos fiscais ou outros benefícios tributários. A proposta do deputado Vinícius Cosolino, e assinada por mais 20 parlamentares, foi aprovada e segue agora para a análise do governador. Pode ser inserido na política estadual de meio ambiente um sistema de unidades de conservação dos ecossistemas do Rio. As unidades são espaços territoriais com recursos ambientais, com limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam medidas de proteção. Entre as práticas que devem ser adotadas está o manejo sustentável dos recursos naturais, integrado com a gestão das bacias hidrográficas. Cada categoria de unidades de conservação deve ter regulamento individual por órgão ambiental competente, que vai detalhar as normas e especificações. O projeto do deputado Carlos Vinícius recebeu 37 emendas e retorna para a análise das comissões. Nós temos o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas cada estado tem que ter o seu sistema, que são diferentes. No Rio, nós criamos reservas extrativistas marinhas, que é uma unidade de conservação. Vou dar um exemplo. O Rio, agora, oito praias ganharam título de bandeira azul. Todas estão em unidades de conservação que nós criamos. Azeda, azedinha, forno na região dos lagos, sossego aqui em Itaipu, reserva extrativista marinha, prainha, que nós com o Cirquis fizemos. Então, unidade de conservação não é só proteger a biodiversidade, é lazer, é turismo, é emprego verde. E a deputada Verônica Lima quer criar o programa Futebol para Todos, para garantir ingressos a preços populares nos estádios para pessoas de baixa renda. Devem ter direito ao benefício pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais. O valor do ingresso popular deve ser limitado a 20% do preço cobrado no ingresso normal. O projeto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. A gente acredita que as arenas, sobretudo o Maracanã, que sofreu uma intervenção de obra com investimento público. E hoje as pessoas mais pobres não podem acessar. O ingresso para uma arena esportiva, para ver um jogo de futebol, está muito caro. Então a gente quer destinar um pequeno percentual disso para as pessoas empobrecidas, que estão, por exemplo, no Cad Único, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Empobrecidas. Esse é o futebol para todos. A gente poder voltar até no Maracanã, um pai, uma mãe, filho de trabalhador, de novo, circulando no Maracanã, porque hoje a gente não tem. Música